Meu chapéu não é só pra tampar sol, é um estilo de vida Vou por aí com o meu nome na minha fivela e o barro na botina A agrorotina falou em roça, falou minha língua E se quiser me elogiar, é só me chamar de caipira Na minha cama quem cai e vira, o efeito é igual de pinga Além de bambia, vicia, vai querer todo dia Na minha cama quem cai e vira, o efeito é igual de pinga